Segundo os historiadores, não há dúvidas de que a origem da bocha é italiana. Surgiu no tempo do Império Romano. Aqui na América, veio primeiro para a Argentina. Em Passo Fundo, a prática serve de distração para pessoas de todas as idades. Recreação e concentração nas jogadas. A bocha é um jogo entre amigos. Pode ser jogada um atleta contra outro, em dupla, dois atletas contra outros dois, ou em trio, três contra três. De equipes diferentes, ou se for somente para confraternização, pode ser da mesma equipe, do mesmo clube, enfim. Aqui é praticado o esporte oficial, a partir da regra mundial. O balinho, que é chamada, é a bolinha pequena, aquela que é referência no jogo de bocha, ele é, para a primeira jogada, colocado já num local pré-determinado. A partir daí, o atleta que ganhou o sorteio vai jogar a primeira bocha. O objetivo é aproximar o maior número de bochas do balinho. Ou seja, tu vai tentar somar o máximo de pontos possível dentro daquela jogada. Até 15 pontos? Até 15 pontos, quando a disputa em que cada bocha vale um ponto. Ou até 24 pontos, quando a disputa de cada bocha vale dois pontos. O esporte não tem restrições. O seu decleto, de 75 anos, joga desde os 15. E a idade não atrapalha. Ele ainda participa de competições. Eu sinto bem e sempre gostei de jogar. A gente joga pelo esporte, porque gosta e faz amigo, né? A gente sempre se encontra e vai jogando a bocha que a gente sempre praticou. Qualidade de vida e o esporte todo praticado serve para isso. E aí faz novos amigos. Eu jogo porque gosto, porque é um passatempo. Quando eu não tenho nada a fazer em casa, em vez de ficar assistindo TV, eu venho jogar bocha aqui. Para jogos oficiais, a cancha precisa ter medidas entre 24 a 26 metros e meio, por 4 metros de largura. O piso, sintético, com cobertura de carpete. As bochas têm dimensões de 10 centímetros de diâmetro e peso entre 920 e 950 gramas. São feitas de material sintético de alta resistência. Então se torna uma cancha mais rápida no jogo de bocha e ela simula a dificuldade encontrada pelos jogadores na cancha de areia. Nos últimos anos, mais jovens vêm aderindo ao esporte. Meu pai sempre jogou e eu sempre acompanhei ele, então, de família, né? Sempre gostei do esporte. É um esporte saudável, né? Não tem... A princípio não tem contato físico também, então não tem como você alterar o jogo à partida, né? Então, na dúvida de um ponto, você mede. E tem toda a amizade também do grupo. E tem toda a amizade também do grupo. E tem toda a amizade também do grupo.